Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e mais um vídeo tutorial do Onshape, onde nós vamos fazer a modelagem de engrenagens de dentes retos, utilizando o assistente disponível no Onshape para poder fazer isso. Então, nós vamos criar aqui esse par de engrenagens, utilizando aqui uma ferramenta que já está disponível, que é o Spurgear. Então, para poder adicionar esse Spurgear, você vem aqui onde tem esse maisinho, e aí você pode procurar aqui por Spurgear, ou clica direto aqui, e ele já pode aparecer para você. Se por acaso ele não estiver disponível, você vem aqui na procura, digita aqui o Spurgear, vocês vão perceber que tem dois, esse aqui é o oficial, tá? Spurgear, ele vem já com essa feature, falando que é o oficial versão 9. Depois de inserir aí o Spurgear, é só clicar aqui para poder habilitar, e ele vai abrir a caixa para poder começar a construir a engrenagem. Então, ele já fez aqui um esboço no plano frontal, colocando aí uma espessura de 5 milímetros. Você pode colocar simetria em relação ao plano, se você quiser. Número de dentes, eu vou trabalhar aqui com 30 dentes. Aqui você pode fazer a opção pelo módulo, ou pelo diâmetro primitivo, ou pelo passo primitivo, passo circular. No caso eu vou usar módulo mesmo, vou usar aqui um módulo de 1 milímetro. Ele já vai fazer o cálculo automático, o ângulo de pressão é um ângulo de pressão de 20 graus. Um raio ali para o fundo, ele coloca aqui como 1 terço. Você pode alterar aqui também, se você quiser. Aí você pode fazer a opção, se você quer uma engrenagem helicoidal. Então, no caso aqui, você pode selecionar o ângulo de hélice também, se por acaso você quiser helicoidal, o sentido do horário ou anti-horário. Você pode adicionar um chanfro no seu perfil. No caso, eu vou deixar sem. Aqui nós temos a opção para poder fazer o furo, o furo do eixo aí que vai ser utilizado. Vou colocar um furo aqui de 6 milímetros, para poder representar. E aqui ele também mostra se você quer inserir uma chaveta ou não. Eu vou deixar sem a chaveta, só vou inserir esse furo aqui para poder inserir, que nós vamos criar uma base para poder fazer a montagem. Então, a seleção você faz pela largura da engrenagem. Estou usando uma largura de 5, como eu falei. E o restante é só você configurar. Aceita a condição e ele já criou ali para você a sua engrenagem. O OneShape, como os outros softwares de modelagem 3D, permite que você possa trabalhar direto com o plano, para poder começar a construir as outras peças. Então, aqui ó, eu já vou até aproveitar o plano frontal, vou construir aqui um esquete, onde eu vou inserir aqui uma base, já aproveitando que a engrenagem foi criada aqui. Então, eu vou pegar aqui um retângulo, vou construir esse retângulo aqui, ó. Lembrando que nós trabalhamos com 30 dentes, né? Não podemos esquecer desse detalhe depois para poder inserir o sistema para poder engrenar. Aqui eu vou colocar uma distância de 80 milímetros. Nessa altura aqui, eu vou colocar uma distância de 70 milímetros. Posicionamento em relação à origem, aqui eu vou colocar 30 milímetros. E, em relação a esse lado, eu vou colocar aqui 40 milímetros. Então, a não 40 vai ficar na mesma posição. 30 milímetros também. Posso finalizar aqui meu esquete. Vou fazer uma extrusão. Só que essa extrusão, como eu estou usando o plano, né? O plano frontal. Não posso esquecer de que... Olha só aqui. Eu tenho que jogar... Se por acaso eu quiser fazer ali o desenho na forma mesmo, como eu quero, né? Na posição. Não posso esquecer desse detalhe. Então, eu vou jogá-lo... Como 5 milímetros. No sentido contrário. Então, eu vou inverter aqui o sentido de extrusão. Observe que ele está ali, ó. Aproveitando já esse plano. Se eu quiser usar a simetria, ele vai fazer por cima. Então, aqui você vai ter que prestar atenção com relação a esse detalhe. Isso aqui é só para poder verificar posicionamento. Não tem necessidade nenhuma de você poder ficar seguindo a risca. É só para você ter ideia de como você vai montar a sua... a sua peça, o seu sistema. E aqui eu não posso esquecer de colocar new, que é uma nova peça que ele vai criar, né? Vou dar um por aceitar. Então, ele já fez ali para nós a nossa base. Lembrando que isso aqui é só representativo. só para a gente poder ter ideia de posicionamento. No plano aqui ainda, no plano frontal, onde nós fizemos a nossa base, vou criar aqui um novo sketch. Esse novo sketch eu vou fazer o pino que eu vou sustentar a engrenagem, né? que ele vai ter um diâmetro de 6 milímetros, como nós fizemos ali. E vou fazer o quê? Vou fazer uma extrusão para esse pino. Como eu quero inserir uma outra engrenagem aqui ao lado, eu vou criar também, ali, né? no mesmo sketch, eu vou criar ali um outro círculo aqui, posicionado, com o diâmetro de 6 milímetros também. Então, ele vai ter um outro pino aqui. E a distância entre esse e esse aqui, como eu estou trabalhando aqui com 30 milímetros de diâmetro primitivo para a engrenagem, ela vai ter ali 30 milímetros de distância. Que é exatamente o diâmetro primitivo que nós temos em relação às engrenagens. Vou fechar aqui e agora eu vou colocar para poder fazer a extrusão desses dois pinos. Então, eu vou extrudar aqui com 5 milímetros, adicionar ao nosso, a nossa peça aqui. e está aí montada a parte dos pinos. Então, quer dizer, isso aqui não é a montagem, isso aqui é só apenas um posicionamento. Agora sim, nós vamos fazer a montagem desse sistema. Então, para isso, eu venho aqui no modo assembly. se por acaso não estiver habilitado, é só você clicar aqui no mais, create assembly, ele vai criar a montagem, venho aqui no modo assembly, e vou inserir ali a base, que no caso seria a parte 2. Colocando aqui na tela, vou fazer a fixação dessa base. Então, eu venho aqui em fix, ele vai prender a nossa base, e aí eu vou inserir a engrenagem. Então, eu vou inserir essa primeira aqui, posso colocá-la para cá, pego mais uma, porque eu vou trabalhar na relação de 1 para 1. Então, eu tenho as duas engrenagens aí na nossa tela. Agora, para poder fazer a montagem aqui, eu venho aqui, ó, nas opções de montagem, eu vou procurar Revolut Mate. Então, clico aqui, venho aqui na face do furo, na parte superior, seleciono isso daqui, e seleciono aqui também a parte superior desse ressalto que nós criamos. Então, ele já faz a inserção da engrenagem naquele ponto. Mesma coisa, eu vou fazer para essa daqui. Então, eu venho aqui em Revolut, seleciono aqui a face, seleciono a face do pino, vamos observar como ficou a montagem. Então, nós temos aqui o Revolut montado. Se você for clicar aqui, dar um animate, põe o play, ele vai mostrar o giro de forma independente, né, porque ainda nós não fizemos uma relação entre elas, tanto para a primeira quanto para a segunda. o que você pode fazer agora é a inserção da relação de engrenagens. Logo depois da revolução, você tem que fazer essa inserção. Então, você vem aqui em Gear, Relation, ele está colocando aqui a relação de um, um para um. Então, você seleciona aqui a primeira, o primeiro Revolut, seleciona o segundo Revolut, ele já vai colocar os dois ali em contato. Observa que aqui, ó, ele tem uma condição de ângulo, né, então, se você fizer aqui, por exemplo, um ponto sete e cinco, ele vai fazer um pequeno deslocamento entre eles. Então, o que ele colocar aqui, ele desconta do outro. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, dois, ele já descontou e já ficou uma coisa mais próxima. Então, está reduzindo a interferência entre eles. Vou colocar aqui dois, ponto cinco. Esse ajuste tem que ser feito para você poder observar como que ela vai ficar. Acho que agora vai dois, 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 sete, cinco. Ainda tem uma pequena interferência aqui entre elas. Vamos colocar dois, dois, oitenta e cinco. Acho que com três graus vai resolver o problema. Não cheguei a testar, mas vamos tentar aqui com três graus, é a melhor condição. Então, ele girou três em uma, menos três na outra. Aceito aqui. E agora, é só vir aqui em Revolut, peço o Animate, ponho para girar. Aqui você pode colocar para ele entrar em loop. Você pode aumentar a velocidade reduzindo aqui o número de passos. Então, vou colocar aqui para cem. E aqui também você pode dar o ângulo inicial e o ângulo final. Vou colocar ele para girar 360 para poder ver o que vai acontecer. Então, ali ele está fazendo um movimento que não é o movimento que nós queríamos que fosse, né? Nós queremos um movimento aqui, vamos pôr direção reversa. Aqui, vamos ver se é isso mesmo. Vou dar um Animate novamente. Animate. Ali tem a... É aquela... edição que nós precisamos fazer ali dos ângulos. Então, aqui vou colocar 3 e aqui ele é menos 3. E esse ajuste pode ser feito por aqui também, ó. Você vem aqui em Revolut onde está essa Mate Connector habilita para você poder fazer a edição de movimento. Então, você vem aqui no Move por exemplo, você vai dar aqui 3 graus na rotação do eixo ela gira também. Então, você pode fazer por aqui, ó. 4 e meio 5 graus 6 graus aqui você também consegue fazer aquela correção para a montagem. Então, agora eu vou esconder aqui novamente venho no Revolut vou dar um Animate e pôr para poder girar. está aí criada o par de engrenagens utilizando o assistente de construção para engrenagens. A ideia agora é a partir desse sistema nós conseguimos construir uma garra que poderia ser utilizado por um robô acionado pelo Arduino. então começando o projeto a partir disso daí e fazendo as melhorias que nós vamos apresentar nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixe seu like faz inscrição no canal ative as notificações e até o próximo vídeo. tchau. 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 tchau.